Muita gente acha que fui eu que inventei esse negócio de pintar cabelo colorido de várias cores e tal. Gente, não fui eu não, tá? Porque antes de mim, várias pessoas, Bruno, já pintavam cabelo. Meu avô. Não, seu avô é grisalho. É verdade. MC Brinquedo foi uma das primeiras pessoas, figuras públicas da nova geração, né? De 2000 pra cá, a começar a pintar o cabelo de cores chocantes. Então MC Brinquedo, que explodiu com seu funk na idade de 3 anos de idade. Não sei quantos anos ele tinha. Ele era essa figura aqui. Ele era, é isso aí. Aí virou youtuber, aí voltou pro funk e é nóis. E aí ele lançou agora a trilogia do Roça Roça. Porque tinha saído o primeiro, o segundo, agora é a parte 3. Será que é o final ou será que vai ter parte 4? Roça Roça parte 3. E nós vamos, obviamente, fazer o react aqui. Mas antes mesmo de fazermos esse react, eu tenho que falar um negócio pra vocês. E se você não estiver inscrito no canal, o mundo vai acabar. Meu Deus. Foi um pacto que eu fiz com Deus. Falou assim, ó, se quem estiver assistindo agora e não estiver inscrito, vou mandar outro dilúvio. Mentira, gente. Deus não falou isso não, tá? Deus é bonzinho. Mas você tem que estar inscrito no canal, então se inscreve aqui embaixo. Outra coisa muito importante. Lageado e Novo Hamburgo. Rio Grande do Sul, tô chegando. Sábado e domingo, Lageado e Novo Hamburgo. Link pra comprar ingresso tá na descrição. E na Netos, o quiosque de coxinha. Agora, você pode comprar também doce de festa. São docinhos muito, mas muito gostosos que você pode comprar lá. Então, pode ir. Tem no Norte Shopping e no Shopping Tijuca. E em breve vai abrir no Brasil inteiro. Pronto, acabou a propaganda. Acabou? Fiz muito. Foi, eu gostei. Não, foi boa. Bruno, não vem. Não começa. Não come... Não. Bruno! Bruno! Não! Não! Vai, vamo começar. Dormindo. Já gostei, Bruno. Por quê? Porque não tem uma mulher dormindo com ele. O clipe de funk sempre acorda o cara com uma mina. Esse não. Esse mostrou a verdadeira identidade do MC Brinquedo. Dorme sozinho. E com o bagulho da Jack Daniels do lado. MC Brinquedo novamente. Não, peraí, peraí, peraí. Não, eu quero entender um negócio aqui. É tipo, o Brinquedo aí tá passando por aquela fase que... Tá ligado o Justin Bieber? Quando ele precisava mostrar que não era mais menino. Agora eu sou homem. Agora eu sou sujeito homem. Aí o MC Brinquedo também tá passando por essa transição, né? Tá nessa idade. Aí ele dorme com o bagulho do Jack Daniels do lado. Tipo, é isso aí, mano. Eu tomo uísque. Eu tomo uísque até dormir, tá ligado? E aí depois enche a cara de uísque. Eu pego o meu pijaminha do Mário. Aí eu visto e vou pra cama. É muito bom o contraste, mano. Vai! MC Brinquedo novamente. Tá lançando uma nova proposta. Mas essa ideia é diferente. Vai saber se a menina gosta. Já faz um tempo... O que? Peraí, filho. Foi isso mesmo que eu ouvi? Pera. Vai saber se a menina gosta. Tem a letra, Bruno. Tem a letra. Tem a letra. Vai saber se a menina gosta. O T tem som de T, tá, Brinquedo? Assim, o T... Não é aquela letra... É H, entendeu? O H... Por exemplo, qual o nome de... Qual o seu nome? Helena, né? Aí escreve com H na frente. O T tem som de T. É gostar. É importante a gente, né? Falar o português bem dizido. Mas as pessoas podem achar que você tá falando outra coisa. Exatamente. E principalmente também, muito importante, Brinquedo. Se você não tem a tomada pra botar no lugar da tomada... Pelo menos bota a capinha da tomada, tá? Porque se não, pode botar o dedo ali e dá choque. Só pra avisar. Já faz um tempo que eu tava na luta atrás de um terreno quase desistindo. Por que que ele tá pistola com a cortina, Bruno? Como assim? Aqui, aqui. Ele acorda, olha lá. Ele acorda, olha pela cortina e fica pé da vida lá. Ele joga a cortina pra frente. Olha isso. Eu tava na luta atrás de um terreno... Olha lá. Parece que ele abriu a janela assim e falou... Ah! Esse sol raiou de novo? Todo dia, mesma coisa? Aff! Aí ele sai pé da vida. Não, se bem que eu já sei o que que é. Essa cortina aqui é uma porcaria. Olha lá. Cadê o blackout? Ah, não tá pro sol. Isso. Isso, ele acordou pistola porque acordou com luz do sol na cara. Aí foi lá e falou... Ah, cortina cocôzenta. Pegou um note. Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25. Agora tá tudo preparado. Vou começar minha... Ele achou um terreno de 5 por 25. Isso dá quanto? Eu não sei. Será que 5 por 25 é uma gíria pra alguma coisa? Tipo 4 e 20? Não? Por que que o terreno tem 5 por 25? São 7 e 25 metros quadrados. Não, é 5 por 25. Plantas de casa, 3D. É isso mesmo. É isso mesmo. 5. Eu queria muito que a gente, nesse momento, batesse uma palma pra performance do MC Brinquedo. Falaram assim... Brinquedo, faz uma cara de quem ficou muito feliz porque achou o terreno que queria. Uma palma, galera. Um, dois, três e... Contratei minha arquiteta e pra ela eu vou passar minha visão. Mano, interpretação de clipe é tudo. É tudo. Tem um Wolf Maia ali atrás falando... Vai, brinquedo. Agora finge que tá pensativo o brinquedo. Ué? Desculpa. Eu sei que eu tô pausando muito. Desculpa! Mas é que tem muita piada. Olha, ele falou na fantasia dele, contratei uma arquiteta, porque eu comprei o terreno de 5 por 25, contratei uma arquiteta pra mostrar a minha visão. Aí ele tá pensando e na própria fantasia dele, tá, rejeita ele. Ela olha pra ele e fala, uma bosta. E vai embora. Você não quer a fantasia dele, Bruno? A ideia... Eu, 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 eu rosto, rosto, depois eu planta, 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 planta mandioca, eu rosto. Pra você que tem menos de 12 anos e tá vendo esse vídeo, eu quero explicar pra você o que significa que ele está cantando. Plantar a mandioca no mundo adulto significa... Plantar uma mandioca. Ele tá no terreno, aí ele abre, coloca a semente e ali ele cobre, rega e plantou. Vai nascer um pé de mandioca maravilhoso, entendeu, né? Planta a mandioca, é um fazendeiro. Felipe, tá vendo? É por isso que eu fui criado em Magé, você foi criado aqui. Mandioca não é semente. Mandioca não é semente. É o quê? Mandioca é raiz. Então, planta a mandioca com uma raiz. Exatamente. Você pega a mandioca, bota na terra e nasce várias mandioca dela. Ótimo, é isso aí, Bruno. Obrigado. Nunca plantei a mandioca. Nem eu. Mas, é, só um parêntese que eu queria falar aqui nesse momento aqui que aparece o... o tio de terno. Condizila, vocês têm dinheiro. Muito dinheiro. Não dá pra ter fabricado um cartaz pro clipe. Porque... Por que que vocês usaram o cartaz que existia, mano? Tiveram que botar blur no telefone, velho. Era só mandar... Ô, 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 Joelinton. Imprima o cartaz lá no papel A4 pra mim, vai. E botava ali. Não precisava ter usado esse? Mas tudo bem. Nesse momento, tô entrando no site da imobiliária. Ah lá, outro, Bruno. Outro cartaz, Bruno. Agora é o D.Lima. MC Brinquedo lançou o tênis. Quase, foto, sinaio, outro pra... O que é isso? O que é que ele foi na bala do carro? Caraca, brinquedo aí. Não, peraí, brinquedo. O que é isso, mano? Eu sei que assim, eu não tô na melhor forma física da minha vida. Estou bastante protuberante na questão abdominal. Mas você é do funk, velho. Olha a tua competição aí. A barriga do Kevinho. A barriga do Lã. A barriga do Livinho. E tu vai querer ficar com essa barriga aí de Bin Laden? Isso aí vai te prejudicar, irmão. Tem que pegar uns pesos. Tem que puxar uns ferros. Mentira, comer é bom demais. Não, peraí, mano. Isso foi suborno? Ele subornou o cara com uma toalha e um pente? Sendo que o cara tem cabelo raspado? Que cara é esse? É um índio. É um índio, tá ligado? Em 1500, quando os caras chegavam com o espelhinho. Dava o espelho pro índio e ficava... Oh, meu Deus, o espelho. O cara olhou e falou... Meu Deus, um pente, que isso? Como é que ele ficou... Não dá pra entender. E tinha um livro também, Bruno. Olha lá. Olha lá, olha lá. O poder da espera. Alguma coisa assim. E o cara felizasso a lavar. Valeu, parceiro. Tudo que eu queria. Uma toalha e um pente. Entendi. Eu adoro esses momentos de transição. Ih, arrancou o cartaz. Ficou pistola com o cartaz. Eu amo esses momentos de transição, velho. Olha lá, olha lá. Agora eu vou sexualizar na roça. Ele cansou de cantar. Tu viu? Ele começou assim. Eu roço, tu roço. Olha lá, olha lá. Eu roço, roço. Depois eu planto a man... A letra é muito difícil. Muito difícil! É como que é mesmo? Eu roço, tu roço. Depois eu planto caqui. É mandioca. Esqueci. Então, é mandioca. É verdade. Mandioca. Eu roço, tu roço. Depois eu planto a man... Gente, essa saco... Essa bolsa que tá aqui no cara, com as fitas crepon aqui, as fitas crepe, isso é equipamento de produção. Porque a produção precisa marcar no chão aonde o ator tem que ficar e eles ficam com essas fitas penduradas. Aí eles falaram assim, gente, não tem equipamento não. Bota o bagulho da produtora nele ali. CERTEZA! Aê, capinando. Dias depois. Peraí, como é que é dias depois eles tão com a mesma roupa, Bruno? Ah, mas isso daí é... É dias depois eles tão com a mesma roupa, Bruno. Mas eles chegaram numa van e só trouxeram essa roupa, Felipe. Como é que passa dias eles tão com a mesma roupa, Bruno? E esse cara aqui secando suor, que não tem? Ele tá tipo, ai meu Deus, que calor. Tá sequinho. Funkeiro se amarra em moletom. Aí ele vai, tipo, sei lá, na Dinamarca, que é onde gela. Aí compra um casaco desse, chega no Brasil e fala, dane-se, eu vou usar! Os mano, tudo de camiseta. Cara, parece que o brinquedo tá indo pra Sibéria. Olha, Bruno, a gente fazia no muro. O cara, o cara tá usando, o cara tá usando um rolinho no muro. Que parece o rolinho de detalhe, Bruno. Ah, é, no muro chapiscado. Parede, no muro chapiscado. Ai, Jesus. Porque eu tava na luta atrás de um terreno quase desistindo. Fui aí que eu encontrei um de cinco. Mesmo a roupa. Condizila, cês têm dinheiro, Condizila. Compram as camisas, pelo menos, pra mudar o figurino, Condizila. Meses depois, ninguém tomou banho. Em meses, tão fazendo obra e ninguém tomou banho. Imagina o futum que tá esse de boné vermelho. Ele podia, pelo menos, ter deixado a roupa ficar mais velhinha, né? Pelo amor de Deus. Construíram. Construíram. Agora, cês vão me convencer que quatro moleque desse, que tem uma grisela desse jeito. Só o brinquedo tá com a pancinha. Os outros tem que tomar banho assim, ó. Pra não escorregar no ralo. O moleque desse, em quatro meses, fizeram a mansão. É isso que cê tá tentando me convencer aqui na minha cara. É isso. Já até contratem minha cliente pra ela, eu vou passar minha visão. Com todo esperto, eu lancei um tênis, passo pra piscina e outros pra horta. Aí entra o tiranossauro. Isso é maravilhoso. Isso é a evolução do entretenimento. Mano, é tipo, o que a gente bota aqui? Eu acho que o Carlos tem uma fantasia de dinossauro. Bota essa fantasia aí! Mas senhor, não tem nada a ver com o clipe. Eles estão falando de construir uma mansão no terreno que ele comprou pra arquiteta e tal. Irmão, o tiranossauro combina com tudo. Bota o tiranossauro. Aí tá lá. Não faz o menor sentido, velho. Nenhum sentido. Mas tudo bem, dinossauros são legais. Vamos continuar. Eu roço, eu roço, eu roço, eu roço. Esse passinho tá maravilhoso. Olha esse pa... olha o robôzinho. Olha o robô. Olha o robô do brinquedo. Manda o brinquedo fazendo robô é melhor coisa de 2018. Olha, olha. É agora, é agora. Aqui, olha. Olha, olha. Manda o brinquedo. Manda o brinquedo. Manda o brinquedo. Ih, chegou lá. Arquiteta. Não era arquiteta, Bruno. Era a namorada dele. Aí ele olhou pra... Ah, ele quando tava pensando lá atrás, ele pensou assim. Minha namorada não gosta da minha casa. Vou construir uma mansão pra ela. Aí ela ficou feliz. Ela tava revoltada. É, nem um pouco materialista. Olha, agora ela gosta dele. Olha lá. Ó, a felicidade. Agora você me vê, são dois adolescentes cantando sobre plantar mandioca. Mas o que o Estadão faz texto é sobre eu gritar em vídeo. Aí é que é o problema, olha. Depois eu planto a mandioca. Ih, agora que eu... Chega as mulheres. Tá voltando. Não tinha mulher no clipe, velho. Era um punk sem mulher. Agora que eu vi, Bruno, que eles pegaram aquelas boias de flamingo pra atrair a mulherada lá, ó. Tem uma coisa que atrai mulher boia de flamingo. Você pode ver que não tem uma blogueirinha na história do mundo que não tem uma foto com boia de flamingo no Instagram. Olha lá. Botaram a rocha, agora a mulher. Blogueirinha. Imediatamente você fica gostosa quando eu tirar uma foto com isso aí. Ô, propaganda. Gostei, gostei. Tá acabando. Pera, imagina o quanto ele suou com esse casaco. Eu rosto, rosto. Depois eu planto a mandioca. Você vê, né, que realmente você nunca vai ver uma blogueirinha que não tenha foto com flamingo. Inclusive é essa aqui. Que maravilhosa. Da onde você puxou isso? Ai, meu Deus. Cara, eu gostei, viu? Tipo, olha só. Vamos lá. Vocês sabem que pra mim entretenimento não tem função educacional. Eu cresci ouvindo Mamonas Assassinas. Que cantava, comer tatu é bom, que pena, que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho e é por isso que eu prefiro as cabritas. Meu Deus. Eu tinha 5 anos de idade e a maldade tá na cabeça dos adultos, não na cabeça da criança. Então se você deixar seu filho curtir as coisas dentro, obviamente, do limite da percepção dele. E não deixando a maldade contaminá-lo. Ele vai apenas gostar, aplaudir, cantar e não vai tá ligando pro que aquilo vai causar de influência. Foi inclusive o que minha mãe fez quando descobriu que eu ouvia Mamonas Assassinas. Não deixou, não, não, tipo, impediu. Não me impediu de jeito nenhum. E pelo contrário, ouvia comigo e me deu o CD. Ela comprou o CD pra mim e ela ouvia comigo e me ensinava o que tava certo, o que tava errado. Faz parte, né, pais assistirem juntos, estarem juntos, né. Estarem juntos com seus filhos é tão importante e tão legal. E aí, baseado nisso, eu achei divertido. Eu achei engraçado. Pontos fortes e pontos fracos. Eu gostei do ponto forte. Hum. Porque... Eu gostei do ponto forte. Essa foi a observação do mundo. Eu gostei do ponto forte. Esse foi meu ponto forte. Não, meu ponto forte é que eu fiquei impressionado. Ahn. Como que eles construíram uma casa tão top em quatro meses. Só os quatro. Tá certíssimo. Bom ponto forte. O meu ponto forte principal, achei sensacional que não teve uma mulher no clipe até chegar no finzinho. No finzinho! Ah, agora tá a mulherada e tal. Ah, teve a arquiteto que era namorada. Ah, mas era só uma lembrança. Era só um pensamento, era só uma reflexão. Depois ela apareceu só no finzinho, entendeu? Isso foi legal, isso foi bacana. Outro ponto forte é que eu me identifiquei com ele. Que a gente tá no mesmo... Dorme sozinho com o Fantasia do Mário. Entendi. Os dois gordos. É, isso eu também tô. Ponto fraco pra mim, além do rapaz ter usado equipamento de filmagem pra fingir que tá com equipamento de construção, foi o rolinho de detalhe no muro de chapisco. Que assim, é uma ofensa aos pedreiros, entendeu? Os pedreiros ficam incomodados porque os caras trabalham e os caras entendem o que eles tão fazendo. Pra chegar aqui um bando de moleque de 12 anos e usar esse rolinho aqui pra fingir que tá pintando alguma coisa, rapaz. Pelo amor de Deus, os pedreiros vão se revoltar. Vai ter um textão dos pedreiros no Estadão que tu vai ver só. Vão falar aí o quanto esse clipe tá influenciando as pessoas a não respeitarem pedreiros. Bom, gente, é claro que é tudo brincadeira, brinquedo. Um beijo, meu querido, tamo junto, irmão. Brincadeira é brinquedo. Tamo junto sempre, irmão. Continua fazendo sua música, continua fazendo sua arte. Eu vou tá sempre aqui pra fazer piada, porque é a minha função. E é isso, irmão. O link pro clipe original tá na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e assistir esse outro vídeo aí. Vai lá. Uou! I believe it! Nananananana! Ué! Ué! Agora eu tô divulgando, tem o link pra comprar aqui na descrição ou nas livrarias do Brasil inteiro. É só você procurar, Livrão Felipe Neto. Beijo! Tchau!